Oi, gente! Então, vou vir aqui nesse dia de hoje pra mostrar pra vocês como usar as hashtags. Aqui eu já fiz um post, né, sobre quatro passos pra você usar bem as hashtags. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na lupinha, vai digitar aqui em cima, na barra de pesquisa que no meu já estava, digita aí, por exemplo, social media, tá? Aí vai cair nessa parte aqui. Olha que aqui, ó, já aparece, vamos pôr aqui em recente, aqui em cima já aparece aqui, ó, várias hashtags que estão sendo usadas. O ideal é que você copie elas, cole no bloco de notas, pra depois você usar quando você fizer os seus posts. Por exemplo, nesse meu aqui, que eu vou ensinando como que se usa as hashtags, olha aqui, ó, eu coloquei elas aqui. Isso ajuda demais o alcance da sua publicação, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado e até uma próxima! E aí, ó... E aí, ó... Tchau.